Um bar foi engolido pelo fogo no centro de Londrina. Nos fundos do bar, dentro do estacionamento, havia bastante fumaça, que saía ainda da entrada da petiscaria na rua Espírito Santo, no centro de Londrina. Foi preciso um exaustor para retirar a fumaça do estabelecimento. Os moradores dos prédios ao redor ficaram bastante assustados. Foram necessários, pelo menos, 25 mil litros de água para conter as chamas, que começaram quando o bar estava fechado. Bastante entulho foi encontrado lá, devido às chamas, queimou todo o material que existia naquele ambiente. Material de alta combustão? Isso, material de alta combustão, plástico, principalmente plástico, um pouco de papel e diversos outros materiais que facilitam a propagação do incêndio. Então, vocês não têm ideia de onde começou esse fogo. Mas dá para ter uma noção do que teria acontecido, a causa disso? Felizmente, nós não temos como precisar o ocorrido. Nós somos acionados para combater o incêndio. Viemos aqui, felizmente, conseguimos combater rapidamente as chamas, acessar elas, por mais difícil que foi, conseguimos acessá-las e combatê-las de forma eficiente. Pode ter havido aí um curto-circuito? Não é uma hipótese que possa ser descartada. Agora cabe à polícia científica, ao seguro da empresa, aqui do proprietário, verificar o que ocorreu ou quem, quem pode ter atiado fogo aí na edificação. É uma suspeita, né? E aí, isso vai ser investigado, certamente. E o prejuízo grande, uma barbaridade. E aí, isso vai ser investigado.